Galera, o Hélio acabou de me mandar uma mensagem Diz que o motoqueiro tá lá na frente da casa dele Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar esse motoqueiro hoje Conversar com ele Acabou de me mandar uma mensagem Ele falou pra mim lá O motoqueiro tá lá Então partiu Vamos ver se a gente pega esse motoqueiro hoje Bora lá O motoqueiro tá lá Ué, parece que não tá aqui não Ué, Ué, não tá aí não? Ué, achei que você não tava aqui, cadê sua moto? Por quê? Ah, assim, os caras estranhos passando aí na frente Que, que, cadê o motoqueiro que você falou que ele tava aí? Véi, eu acho que até achei que era ele Quando você chegou aqui, véi, eu tomei um susto Thiago, ele parou ali na frente Ficou acelerando a moto, acelerando, acelerando, acelerando Aí eu peguei e fui olhar Cara, ele tava com um negócio preto na mão assim Que não dá pra ver nada Mas ele tava com um negócio preto na mão Não sei se era uma faca, que que era Um negócio preto na mão mirando pra mim, véi Ué, ele tava aqui na frente? Tava acelerando ali em cima da calçada ali, ó Eu vim lá de cima lá, tá ligado? Vim lá de cima lá Eu não vi ele não Não viu? Não Eu acho que ele ia ter corrido pra baixo, véi Mas esse cara tá uma foda, ele tá uma carniça Esse cara não sai daqui, véi Fica fernizando Enchendo o saco, véi Ele tá deixando a moto pra dentro aí, ó Mas ele não tinha vindo mais? Não, tipo, depois daquele dia, não Mas ele fica passando aí toda a moto que passa aqui Eu acho que é ele, véi Puta, que merda, cara Ah, eu achei que hoje não ia pegar ele Eu achei que ele, você falou, ele tá aqui Eu achei que ele tava conversando com você Não, então, porque daí eu apareci ali Aí, aí eu acho que ele me viu e saiu correndo Foi a hora que eu te mandei o áudio Falei, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Deve ter vazado Caraca, mano Será que ele não tá por aí, não, véi? Ele deixou nada que não correu, não? Eu não olhei, tchau Sua conta Nada Mas foi agora? Foi, véi Não tem 10 minutos Então, na hora que você mandou a mensagem, já vi Aí eu falei, eu já vou vir É, então, foi a hora que eu te mandei a mensagem Eu tinha acabado de sair daqui Eu falei, eu vou começar a gravar Galera, vamos fazer o seguinte Vamos pegar, vamos tentar ligar pra ele Não sei, vamos tentar ligar pra ele, pra ver Não, vamos tentar Galera, a gente vai tentar Tentar ligar pra ele E vamos, vamos ver se ele conversa com a gente Fala assim, ó Vem aqui na casa do Elio pra não conversar Ele falou que ele não lembra, vamos falar Vem aqui na casa do Elio, então Tá vendo? Será, mano? Você acha que eu vim? Acho que eu vim Não Galera, a gente vai pegar Vamos tentar ligar pra ele, do Elio Será que ele vai atender, né? Não sei, não Eu vou ligar, eu vou ligar Eu vou ligar a chamada de vídeo Pra ele Ixi, como que era o Instagram dele? Ai Deixa eu sentar aqui Motoqueiro Nervoso, Motoqueiro Viado Ele me marcou em alguma coisa É isso aí mesmo? É esse Instagram aí mesmo? Galera, ele me marcou em alguma coisa aqui Vou abrir a conversa aqui É foto sacada Aqui na frente de casa É aqui na frente de casa Vou focar aqui Ele tá online Ele tá online, ó Vamos tentar ligar pra ele? O que é? O que é? O que é aquele postão, será? Passou foto só Ué E tava aqui na frente de sua casa? Tá com medinho? Cacacacá, bicho feio Ai, então era o celular que tava na mão Olha lá, véi Ele me gravou, Tiago Ele filmou você, miado Você nem viu? Que cara Desgramado, véi Deixa eu ver Ah não, tem som sim Filha da mãe, cara Véi, que cara desgramado Ele me voou, me voou ainda Ele 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 me voou ainda Olha lá Tá com medinho, cacacá, cacá, bicho feio Ele me chamou de feio ainda, véi Filha da mãe Olha lá Você não Ah, eu tô boitinho Mas eu não sou feio não, véi Você abriu a porta pra ele? Não falou nada Mas você não falou nada Eu não fui olhar Quem que era Mas você não falou nada Não deu Ai, tava com medo, véi Ah, vamos tentar ligar pra ele Cara, ele me chamou de feio Me zoou Que desgraçado, véi Você atendeu? Vou xingar ele, Tiago Vai, tá com medinho Agora é ele Ele que não quer atender Ele tava online Vai, ô infeliz Atende aí Que merda, cara Será que se ligar do meu olhar Tem um Hã? Será que se ligar do meu olhar E aí? Como que é só o nome dele? Ah, então também Mas é que eu Tenta ligar pra ele fazer Ô, mano Esse cara é uma carniça, hein, véi Fica atrás dos outros, mano Mano, e ó Eu tô aqui, ó Ele tá online Ele tá online, ó Vamos mandar mensagem aqui pra ele Não atende, véi Atende Vou mandar um áudio aqui pra ele Opa, beleza? Aqui é o Tiago Deixa eu te falar A gente tá aqui na casa do Wellington Você passou aqui na frente aqui Filmou Você poderia vir aqui pra gente conversar? Na boa mesmo Nós só vamos conversar só Poderia dar uma passadinha aqui Ou a gente encontra você em algum lugar Mano, o cara é filha da mãe, né? Cara, o cara postar vídeo meu, Tiago Não viu que ele tava te filmando? Não vi Eu vi que ele tava com o negócio preto na mão, mano Nem imaginei que era o telefone Tá com medinho, tá com medinho Ué, porque você não foi lá pra fora? Eu tava com medo, mas ele não sabia Que eu tava com medo dele E ele não vê, mano, a mensagem Ele tá online, ó Ele tá online, mas não vê Galera, esse cara tá irritando já, véi Tá irritando Boa Não sei, cara O que a gente faz Se a gente... Como que a gente vai falar assim? Talvez a gente vai na casa com um cadeiro Mas a gente tem que saber onde o cara desse mora Foda, hein, véi Não sabe se ele tá fazendo isso por... Se ele quer o mal nosso Se ele quer o bem Se ele só quer chamar atenção Se ele só tá fazendo provocar Não sabe, é isso que é complicado Então, não responde Galera, qualquer coisa A gente vai informando vocês aí Eu vou ficar aqui na casa do Ed Dar um tempo aqui Vamos ver se ele aparece Se ele aparecer A gente vai tentar conversar com ele Numa boa Mandei mensagem, vamos ver Vai que ele vê a mensagem Fala, então vou lá Vou buscar conversar, né? Vai que ele vem aí A gente conversa com ele Aí eu fumo tudo por vocês Show, galera? Fortalece no like aí Pra quem não foi se desistir É isso, inserido